Há quase um mês, Luciana não tem notícias do marido. O casal voltava de um pesqueiro nesta estrada de terra, quando marido e mulher se separaram. Ela foi para casa. Ele decidiu buscar uma bicicleta que havia sido deixada para trás. Esta foi a última vez que Marcos Vinícius foi visto. Esperando que alguém venha dar notícia para a gente, ver onde ele está, se alguém viu, informar a gente que não tem mais o que fazer. O que a gente teve que fazer, a gente já fez, não conseguiu nada. Que alguém venha ver ele, dar uma informação para a família, que a família já... Só esperar em Deus agora, porque não tem mais nada para fazer. O jornalismo da TV Record acompanha o caso desde o final do mês passado. Marcos Vinícius da Silva de Carvalho tem 22 anos e vive a três com Luciana, que está grávida de cinco meses. A mulher afirma que Marcos trabalhava como servente de pedreiro, não tinha inimigos, envolvimento com drogas e principalmente nenhum motivo para abandonar a família, prestes a se tornar pai pela primeira vez. Eu não brinco com ele, nada. Ele estava bem no relacionamento. Ter primeiro filho dele, nem como. 22 anos, ele não te deixaria sozinha, né? Mas ainda estava muito feliz com o filho dele, o relacionamento, não tem como. O caso está sendo investigado pela polícia. Familiares e amigos também iniciaram uma espécie de investigação particular, refazendo os últimos passos conhecidos de Marcos Vinícius. Mas até o momento, nenhum sinal que possa levar ao paradeiro do servente de pedreiro foi encontrado. A cada dia que passa, o mistério fica ainda maior. É muito difícil, né? Porque minha mãe, eu vejo a situação dela, ela está desesperada, está sofrendo muito. Ela teve que até voltar a trabalhar, sabe? Ela nem queria, porque senão ela ia perder o serviço, sabe? Está muito desesperada, chora todo dia. Depressão é triste para a gente ver ela assim. É, a falta de informação nos provoca isso, né? Todo tipo de pensamento. O delegado da Delegacia de Investigações Gerais, doutor Valdir Tramontini, lá de Marília, está à frente dessa investigação, né? Desse inquérito, sendo tratado o caso como desaparecimento. A família já foi ouvida pela polícia e todas as informações estão sendo checadas. Agora, quando se fala de sumiço, cada minuto que passa, né? Os policiais dizem que cada dia que passa, fica mais difícil o esclarecimento. O que será que aconteceu com o Marcão, doido? Se alguém tem alguma informação, ligue para a polícia, ainda que, de forma anônima, ainda que. De forma, eu sei o que aconteceu com esse caboclo aí, rapaz, estou sabendo, né? Você escutou qualquer zum, zum, zum aí na tua vila? Ajude, ajude essa família, pelo menos, a ter paz e certeza, né? O que será que aconteceu com ele? O que será que aconteceu? O que é isso?